Moradores de Campo Grande pedem transparência da Prefeitura sobre a construção do Anel Viário no bairro na Zona Oeste. Segundo eles, mais de 200 famílias devem perder os imóveis e só souberam disso depois da publicação no Diário Oficial. O projeto do Anel Viário promete melhorar a mobilidade urbana em Campo Grande. A previsão é que sejam investidos inicialmente quase 600 milhões de reais na construção de um mergulhão sob a avenida Cesário de Melo, um túnel de 600 metros sob o Morro Luiz Bom e rotatórias na rua Arthur Rios e na Estrada da Caroba. Uma obra grande e que não vai mudar só o trânsito no bairro, mas também a vida de famílias que terão os imóveis desapropriados. A dona Anilceia faz parte desse grupo. Com a intervenção, o túnel vai passar bem por aqui, nesse terreno que pertence à família há mais de 70 anos. Isso aqui era um sítio, esse mundo areal aqui, tudo era um sítio só. Depois é que foram vendendo, cada um um herdeiro, foi vendendo uns pedacinhos. Onde é que eu vou arranjar um lugar desse para poder botar a minha família toda de novo? No dia 15 de agosto, a Prefeitura do Rio publicou no Diário Oficial uma lista extensa de desapropriação total e parcial. Segundo a Associação de Moradores Afetados pelo Anel Viário, mais de 200 famílias só descobriram que perderiam suas casas pelo Diário Oficial. Por que vão desapropriar tanta gente para isso, tendo tantos outros locais que eles podem fazer isso? No sábado, moradores fizeram uma manifestação em busca de respostas. No fim do ano passado, nós mostramos, aqui no RJ1, a insatisfação com a falta de transparência do projeto. Na época, a Prefeitura disse que a construção passaria por todos os trâmites legais e que debateria com a população a importância viária da intervenção. A obra começou no dia 1º de agosto. No dia 10 do mesmo mês, pouco antes da implosão do Morro Lisbon, o presidente Lula anunciou que seriam investidos mais de 820 milhões de reais na construção do Anel Viário. As obras começaram e quem vive aqui garante, não houve conversa. A gente tem diversas famílias que não têm um plano de desapropriação apresentado pela Prefeitura. Então, a Prefeitura não tem agido com transparência, não tem agido com respeito com a comunidade de Campo Grande, desde o momento que ela apresentou esse projeto. O túnel também vai afetar uma área de relevante interesse ecológico, protegida por lei e que abriga mais de 150 espécies de animais. Quem tem que trazer isso para a gente é a própria Prefeitura, através de um estudo de impacto ambiental e que em nenhum momento foi apresentado agora para a população. A Prefeitura diz que uma área de 950 mil metros quadrados, o equivalente a 130 campos de futebol, vai servir para a implantação da nova floresta da posse, com plantio de 240 mil árvores e recuperação de mananciais. O término das obras está previsto para janeiro de 2025. Você e sua família sabem para onde vão? Não, nós não temos para onde ir. Isso que a Prefeitura está fazendo com os moradores em geral. Todo mundo que vai ser afetado pelo Anel Viário é uma covardia que eles estão fazendo com a gente. A Prefeitura disse que as obras do Anel Viário vão beneficiar quase 500 mil moradores e que foram amplamente anunciadas e debatidas previamente em reuniões e em audiências públicas. A Prefeitura admitiu que as desapropriações foram comunicadas à população pelo Diário Oficial e afirmou que o caso é acompanhado individualmente pela Procuradoria do Município. Edmilson, pelo que a gente viu na reportagem, a Prefeitura está dizendo que fez essas reuniões, enfim, debates sobre essa obra, mas os moradores dizem que não foram avisados. Eles não estavam? Quem participou dessas reuniões? Ainda que foi uma obra em várias etapas, né? Então, podia ter gente de uma outra etapa que não estava nessa. Então, não foi exatamente com todo mundo, né? O fato é o seguinte, Mariana, que essas obras, justamente quando tem desapropriação, nós já vimos várias. Isso é sempre muito traumático. E quando falta informação, como é o caso dessa, que eles estão reclamando, faltou informação aí justamente para essa fase agora, isso é um problema ainda maior, né? Eu fui falar com o secretário Eduardo Cavalieri, da Casa Civil, justamente perguntando, opa, quais os próximos passos? As pessoas precisam saber já, próximo passo. Está dizendo o seguinte, que o próximo passo aí, que os moradores vão ser visitados por engenheiros e também pela Procuradoria Geral do Município. É caso a caso, todos vão ser visitados. E que aí eu falei, bom, isso não concordar, né? Principalmente, está dizendo que cada um pode procurar a justiça. Então, há o seu direito aí também de procurar a justiça, mas aí eles vão discutir, muito provavelmente, por valores, Mariana. Qual o valor que vai ser para... O ressarcimento para ter que sair de casa. Exatamente, nessa indenização. Mas o fato é que tem que ter sempre muita informação e transparência. É, o morador saber que vai ter que deixar a casa pelo diário oficial não é o ideal, né? O Edmilson volta já já. É, o morador saber que vai ter que sair de casa. É, o morador saber que vai ter que sair de casa.